Beleza, vamos dedicar aqui para a Tzint, bora não ganhar mais nada com isso. Uma coisa que a gente podia colocar para essa facção aqui é uma opção além de oferendas, porque depois que você atiria nível máximo em tudo, de oferendas você não ganha mais nada após batalha. A gente tem que mandar isso lá porque senão depois eu vou esquecer com certeza. Só terminar de passar o turn aqui ou mandar rapidinho. Ganhar com o Khorne ainda é mais fácil. Khorne para matar monstrinhos, a unidade aí é maravilhosa. Quantas defesas eu já não fiz de Khorne nessa campanha, já deve estar de prova aí. É que você pegou o bonde andando já. E lá vem ele. Fala dele. Tentando vir salvar a Zulfbar aí. Ou não, está indo embora. Acho que ele está indo fechar a fenda que está ali atrás. E aí, pessoal. Essa galera de Laurylorn totalmente perdida. Não sabe o que é da vida. Eles vão embora, com certeza. Tomara que pegue peste antes de ir embora. Com licença. Tomara que pegue. Tomara que pegue. Tomara que pegue. Tomara que pegue. Tempo. Não pode parar. Nenhum, mas o Slaanesh vai dominá-lo. Minhas mãos devem restar, destruindo-se. Segue em frente. O jogo não sabe que eu tô fudido a campanha inteira, acho que vai conseguir me convencer desse jeito. A campanha inteira me fudendo financeiramente aqui, você acha que não importa ficar mais uns turnos assim? Deixe isso! Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, é diferente, é diferente. É diferente e é bem bonito, hein, velho? Caraca, esse ponto de vitória, meu amigo. Meu amigo, esse ponto de vitória de Zufvar. Olha isso aqui, cara. Essa é a entrada. Boa sorte, jogando contra canões, velho. Nossa, velho, esse bug pra defender é uma delícia, cara. Lança rancores, ferronete, caindo nossas chamas. Você vai ter visão do mapa inteiro aqui, velho. Nossa, velho, que... Nossa! Caraca, cadê meus anões no jogo, velho? Na moral, mano. Tá a torre, o negócio? E tem uma torre ainda, de fato. Caraca, velho. Simplesmente... Uau! Simplesmente. Caraca, velho. Tá, vou deixar esses guerreiros do caos aí mesmo para correr. O resto... Vamos invadir um pouco por aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Tem muita gente na guarnição, mas... Ainda assim, né? Bom tomar cuidado. Vocês três. Pelo outro lado, demoraria muito para chegar aqui, né? É melhor não. A cidade com muralha é difícil de atacar de muitos lados, só. Não acho muito bom. Então é melhor só a gente lutar a muralha aqui mesmo. Todos esses dois guerreiros do caos aqui. E o Gramunhão dar um apoio para eles. Vai lá, Gramunhão. Vai lá, Gramunhão. Vai lá, Gramunhão. A luz de caos. Isso traz destruição. Exatamente. Ali é o relevo perfeito, velho. Dois quebra-ferros naquela subidinha ali, velho. Sobe ninguém, velho. Uma coisa de projétil. Caraca, esse aqui mamou, velho. Esse aqui mamou para a torre. E estas tentando matar as guerras. As guerras estão. E as guerras não eram purosvenções. Erreão a cabeça. Os caras estão destruindo os moradores. Os criações estão destruindo os moradores. O teu guerreiro do caos. E as guerras estão destruindo os caras! Um pedaço de Taos! Sim! Taos, guerreiros! Festa de Deus! Nós vamos lutar! A legião faz clã! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Taos, guerreiros! Pega aqui! 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 Calma aí! Isso aí é seus guerreiros! O cara se empolga Mais do que os barbarians Eu não vejo essa galera de duas mãos lutando, acho que é a mesma animação dos bárbaros salteadores E a mesma animação dos bárbaros salteadores no Orson Chaos Warriors of Kron Darkness Kron O Horde está começando Nós desordem Chaos Warriors Chaos Warriors Chaos Warriors Chaos Warriors Chaos Warriors Chaos Warriors Tem que terminar a sombra da guerra quando? Terminei já Se eu vi o final eu terminei Se eu vi o final eu terminei Fecundilidade Fecundilidade Por esse cara aqui Carvalho Barbaros Os fracos P가요 Os fracos Os fracos Os fracos Os fracos Os fracos Chaos Warriors of Kron Capiturado devidamente... Acabou-se... Olha, excelente cidade isso aqui, viu? Zufber, Zufber, 5.000 de pilhagem O Ofrido vai se conectar Flames e Fletcher Exaltado, Bloodthirster Exaltado, Bloodthirster Com 18 unidades da pra gente brincar aí um pouquinho, vai Infact, Flames Kill Flames Flames Juninho, sua vez Tá na hora do passaralho agora Flames Ok, vocês vêm pra cá O passaralho vai acompanhar vocês aqui por cima Você espera aqui Horrores rosas Não vão conseguir atirar em todo mundo ali Deixa eu ver Escaladores do carro de Tzint aqui Bonitinhos Olha esse armadouro deles Tudo bem que O que foi esse armadouro do Tzint É que tem o símbolo do deus Mas esse bagagem está no escudo Esse bagagem está no escudo Fica no peito deles também Fica mó legal Por que não fazer uma versão de infantaria deles também Queiro do caos de Tzint Armas grandes Tem que ter de cada deus Eu sei que vai ter por mod Esses bichos não sobem escada Portão dá para as crias do caos quebrarem Você só sai voando por sem soltar magia Beleza Vem pra cá 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 Horrores rosas Chega aqui perto Glosa Grosa Glmoi Lure 부� pa Vem pra cá Lure Glória sniper adversity A lua c O que é que faz o que mesmo? Ah, debuff A bola de fogo está mais bonitinha Com o efeito dela A bola de fogo está mais bonitinha A bola de fogo está maior A bola de fogo está igual Podemos aproximar um pouco mais aqui Quero ser atirando a galera que está lá dentro Vocês têm muitas munição para gastar O que é isso? O que é isso? Asas de neon velho, pega asas de neon do pai O bicho só está atropelando, então não está nem aí Muito bom, vou passar daí Vou colocar uma fúria para acertar esse cara que está aqui atrás Por isso pode invocar também uns horrores azuis x-int Invoca bem aqui atrás deles A sensação é uma geração Eu devoir permanecer! De nada relacionado muito! Que ela acabou por aí Uau! Coelho! Coelho! Agora os incineradores vêm limpar o resto. O Mundo Febrado! 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 Não! Não! Não é bom ficar jogando magia pra caralho Nesse cara Acho que eles vão juntar essa montareira Então eu não vou jogar essa aqui Aquele arroz azul derreteu Dá pra invocar outro aqui Viver A vaga mudando Eles são homens do mundo Não conseguiu tirar ainda Deixa eu espaçar aí Você pode voltar Volta, volta, volta E agora acabou-se! Hordas de Chaos! Chaos Knights! A Lua! A Lua! A Lua! A Lua! É isso, Batalha de Cidade, né? Ah, 2.000 de pilhagem... Nós não vamos perdoar o caos! Senhor de Temos! Vamos pegar essa aí no Tormented Zinth agora. Bolas ardentas de chama Escarlate emanando do Arcanista. Consumindo inimigos no fogo infernal. E pra você a carruagem Flamengente. Que eu já li a descrição dela. Tá, foi todo mundo. Agora tem que gastar esse dinheiro aí, esses 8 mil. Talvez guardar uns 2 mil pra tentar seduzir a humanidade ali, caso precise. Incinerador glorificado esse aqui, nossa. Esse daqui é um absurdo, né? Quero muitos não desses na batalha, ver como é que é, velho. A questão é conseguir, né? Porque o Feinburg precisa pegar level 4, cara. Vai demorar um bocadinho ainda. Marquês de Sapuca aí dá pra gente liberar os Voladores Infernais, que é muito bom. Ou os Caçadores Islanet, que também é muito bom. Diabo Islanet. Vamos liberar esse daqui, pegar os Diabos depois, velho. Monumento Islanet. Monumento ao jovem príncipe da dor. Chame-o e ele enviará o mais depravado dos seus jovens. O melhor aqui é a renda. A guarnição... Não, porque senão não vai ter o dinheiro pra seduzir as unidades. Então... É... tem algum senhor de guardação por isso pra mexer alguém? Ah, o Krampus, provavelmente. Eu falei que eu vou deixar ele na cidade ali que os Volos estão atacando direto. Pra ele ganhar XP. Passe-me. Passe-me. Eu estou pronta. Por que tem uma cidade chamada Marquês de Sapucaí? Pergunta pro chat, velho. Pergunta pro chat, velho. Pergunta pro chat, velho. Passe-me. Certo. 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 Zeg, vê se tem um item para reduzir o custo de selos e unidades, hum, eu acho que não tem, mas é óbvio, porque pelo que eu vi a única pessoa que consegue reduzir o custo de sedução é, assim, tem o auxiliar que reduz o custo de sedução, só que é só para algumas culturas, é meio bizarro, tipo, tem um seguidor de Nurgle, que reduz 15% do custo de sedução para converter a tropa de Nurgle, e aí vai. Cidades Lanash, Augusta, cara, Augusta, realmente, Augusta eu nunca esquecerei, eu não sou muito de sair de casa, vocês me conhecem, porque basicamente estou fazendo live todo dia aí, quando eu estou livre, quando estou em casa, eu falo, vou fazer live, foda-se. Mas, meu amigo, a minha memória da Augusta, a primeira vez que eu conheci o lugar, velho, era eu estar andando no lugar, meia-noite, um pessoalzinho que tinha me chamado para ir, falei, ah, vamos ver como é que é. Estou lá andando na Augusta, aí um cara gritando na rua, não era nem meia-noite. Sexo ao vivo, sexo ao vivo, aqui, lambe-lambe, sexo ao vivo, meu Deus do céu, velho, o que é isso, cara? Eu estou em Roma, velho? Eu juro para você, gente. Fogo no boneco, obrigado pelo foco, estou bem-vindo. Rio de Janeiro é foda de categorizar, mano, porque pode ser tanto Khorne quanto Slanesha, né? Slanesha pelos bailão e Khorne pela matança. Mano, essa Laura e Lorne, velho, os caras chegam aqui, pegam a peste e vão embora. É isso desde o começo da campanha, cara. Seifa sangrenta. Vai atacar a Fossa Infernal. Nossa, o cara está vindo com montaria agora, velho. Tome. O bizarro é que as facções do Caos e do 3, quando devastam, não fazem o portal, né? Igual a facção do Arkham faz, por exemplo. Vou ter que fechar aquela fenda de Zulfo, agora, ali, velho. A Dora é que desse para fazer os dois reinos nessa leva de portais, né? Até que a gente está passando pelo do Slanesha bem rápido, o problema mesmo é conseguir ir para o próximo. Hoste da Fluxão. Infortúnio. De fato, você é uma infortúnia, amiguinha. Você também, nascendo do nada, atacando os amiguinhos, né, velho. Maré dos Prazeres. Vamos ver se você atacar lá em cima. Acho que é essa facção. Pô, acabei de pegar a cidade, amigo. Aí, é foda. Tem que fechar essas duas fendas, velho. Tem guarnição nessas cidades aí, né? Eu não acho que não estou tão preocupado de perder, não. Tem muita fenda para fechar no meio das minhas províncias aqui. A facção reivindica uma alma, a Dente de Ouro. Pegou a do Deus Sangrento. A Deus Sangrento é mais fácil de pegar, velho. Só mata um monte de coisa e vai para a batalha. Deixa eu ver se não vai morrer ninguém aqui, né, velho. Aparentemente, nada. Zufo agora, depois eu dou o Live Open em todo mundo. Toracirada, eu pergunto um guerreiro de corne e um cão. Tá de boa. Não consigo recrutar eles aqui. Salzem Mundi também do Sub-Ser, cadê? Salzem Mundi. Cara, quem está forte junto comigo eu já vejo. Peraí que tinha um portato, se eu ia mais cedo também, velho. Aguenta aí. Avaliação de Força. Vamos ver, avaliação de Força. Os Putrefantes de Nurgle, do Kugaf, Dente de Ouro, do Grizzles, tá bem fortinho também. O Scarbrand. Basicamente, só que são os principais que estão vivos ainda. Agora, quem é top 1 eu não sei, porque eu estou top 3. Tá, e os caras da Lanesh não quis me atacar, velho. Ué, esse reino aqui tá bem fácil de passar, fala pra você, mano. É só isso, ficar me tentando a... Com coisas que eu posso recusar à vontade. Tipo, ah, toma aqui, 200 mil. Ah, foda-se, olha aí. Toma aí, 60 mil. Foda-se, eu quero progredir. Nesses círculos exércitos se aglomeram de tal forma que não se vê o Verde das Planícies. Estão todos prontos para lhe servir, mas para os mais interessados em política, oferece vassalos a serem comandados e governo fantoche a serem controlados. Qual o poder mais lhe apetece? O que isso aqui dá? Custo de recrutamento é menos 80%. Não, mano, é muito bosta, velho. Segue em frente, hein. Pelo menos agora tem um exército na minha cara pra me bloquear, né? Porque até agora eu não briguei com ninguém. E aqui só tem um portal, que é aqui. Não, tem aqui também. Aqui me leva pra porta do bagulho. Mas não dá pra se mexer, então... Provavelmente eu vou ter que brigar com essa violação. Não, mas o Slammig. Tranquilo. Vamos pegar o que você perdeu aqui, que é um desse. Pode tirar esse daqui. Aí pega mais um desse de duas armas. Serve... E... Deixa eu ver aqui mais... E deixa eu ver aqui os level up agora. Pode colocar... Deixa eu ver, deixa eu ver... Odeio Slanesh. É, pode ser. Vai que você esbarra no exército dele. Trejeitos, sedutores e chamativos são as armas dos fracos e dos sórdidos. A guerra requer método de ação de carne, F pura e incontida selvageria. Ataque corpo a corpo mais 10 ao lutar contra o Slanesh. Força da arma mais 15% ao lutar contra o Slanesh. Carro de estriturador, canhão... Não... Não sabia que eu estou usando canhão, acho que seria bom de colocar agora. Mas eu vou colocar para reduzir a manutenção. A chacina sustenta. Não há como impedir a matança dessa pessoa, pois ela é movida pela sede insaciável de batalha. Eu devia ter dado level up em todo mundo já, né? Pode colocar treinamento. Não vou colocar o palanquinho para você agora. Aqui pode colocar defesa do corpo a corpo. Junin, pode colocar a igreja de tormenta. Kagan, coloca investida, já que você é bom nisso. Quem mais? Acho que só. Será que os caras glorificados batem essa galera aqui toda? Se bem que... Espera, 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 volta, 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 volta. Tem um exército de nervos aqui dentro de corno. Esses caras provavelmente vão atacar a cidade. E aí eles machucam ela para mim. Perfeitamente balanceado. Vou botar aí o vídeo de vanguarda, né? Porque o meu exército não corre muito. Kroar. Vai demorar para trazer esse delivery de unidades aí. Junin. Está lá behind, está aqui na nossa porta, para a pista. Mas eu tenho realmente que vir aqui fechar essa... Essa fenda, velho. E o Kagan. Tem uma fenda na porta aqui também, que a gente pode fechar. Para conseguir segurar a cidade, velho. Pô, vou perder a unidade ainda? Então eu luto rapidinho, velho. Caramba. Eu vou tentar evitar de usar o general, porque ele está muito suado. Mas o resto dá para ficar de boa. Mas o resto dá para ficar de boa. Sin e depravity. Sin e depravity. Sikazam, selanah! Imanez! Sikazam, selanah! Esse é o único exquisito. Sikazam, selanah! Saltaire, o Papa está pronto para começar. Eu estou endowado com o poder. Demônios! Flores! Não posso colocar na música? Seguindo! Não! Most exalted! Without question! George III, guess! All for the Prince! Se end of gravity! Gravity! The base one! Só não morre, hein, amigo? Embora eu estou me curando, por que eu estou me curando? Não sei por que eu estou me curando. Por que eu estou me curando, velho? Ah, esse daqui, é o Banquete do Medo. Hummm, tá bom, bom, bom. Onde está o Banquete? Fore de base. Renda! Onde está é o Banquete? Posição! Onde está o Banquete? É o Banquete do Banquete? Apesar! Tá, vai descansar aqui agora um pouquinho Glória sedutora Vamos botar esse balé de golpes O combate é afinado, tal como a precisa coreografia das danças mais complexas é um colírio aos olhos Cada atalho lascivo deixa o guardião do segredo glorificado mais perto do êxtase assassino Ok E vamos colocar aqui também, entendi a cláusula pra fazer isso aqui funcionar, acho que não tem cláusula, só funciona Aí contanto que tem unidades vacilantes em volta, ele vai se curar mais Ah, interessante Pode colocar, deixa eu ver, a pavana do Zlanesh Deixa eu mudar uns nomes aí pra cidade do Zlanesh Deixa eu pegar aqui Pra mudar Nossa, tem muito pedido, meu amigo Que que é isso, velho Ahn... Augusta E a outra aqui Vila Mimosa Vila Mimosa Que tá vindo o exército de Marimburgo aí Pronto Ah sim, eu não tirei os do ogro não Só pulei Com esse daqui Aqui seria bom melhorar a guarnição das coisas, velho Que a qualquer momento pode pipocar um exército aí pra atacar a gente dessa fenda O UFEMBURGUE E acho que é isso Poderia gastar esse intercampo com os que? Poderia, mas... Mãe Scarbrent chegou aqui também no reino, velho Pior que diferente do Vortex, a campanha não te força a brigar com os caras que você tá competindo, né velho? Isso é meio estranho Porque no Vortex chegava um ponto da campanha que você automaticamente entrava em guerra com todo mundo que tá competindo no Vortex Aqui até agora não, e eu tô na penúltima alma Beleza, vamos lá enfrentar o exército da Nash Gente, pera aí E aí E aí Lugarzinho, hein? Que lugarzinho esse reino de Slanesh? Vou te contar Rapaz Tem medo de tocar em qualquer coisa aqui, velho, tudo deve grudar E aí Pra você ficar aqui Pra você ficar aqui Pra você ficar aqui Pra você ficar aqui Lugarzinho de bola A gente tem incineradores aqui, né? Nossa, o incinerador vai fazer festa, velho A gente tem incineradores aqui, velho A gente tem incineradores aqui, velho A gente tem incineradores aqui, velho Vou tentar dar zoom, aí vai dar aquela famosa travada Porque por algum motivo da... Ah, aqui não acabou não Tá bonitão, hein? Mas o incinerador ficou mais legal O que é isso aqui? Regimento monstruoso de Mercy Ok Não sei o que é isso, mas... Tá, vocês podem vir brigar com essa galera aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rapaz, não dá de Slanesh a gente mói na porrada sem nem suar, velho Se suar, tá errado Até os cachorros que arrebentam a cavalaria dele, velho Nossa Yuri tem... Muitas opções aqui, na verdade, né, velho Nossa, ele tem 3 guardiões de segredos Aí é foda 3 guardiões de segredos e 1 moedor de almas Aí temos um problema Aí temos, de fato, um probleminha, amigos Aí vambora Eu te apresento com vítimas de burro para o pecado Indulgue-se Ele vai jogar tudo em mim aí, dos guardiões de segredos, vai ter tudo no general Não consigo tirar o cara dali, mano Ai, é foda O cara joga uns 3 guardiões, velho Eu tô jogando com o player, né, não é possível isso Eles nem estavam perto uns do outro Eles nem estavam perto uns do outro Eles nem estavam perto uns do outro Eu vou levantá-lo Esse mundo é meu É, vou mostrar um moena pra eles aqui agora Deixa eu posicionar esses bichinhos aqui Não Olha um moena aqui pra eles, aqui ó Tome Foguinho Tome Tome Foguinho Ah, desse cara aqui que você é um grande que vem até aqui A gente vai me levar os caras, eu estou correto Corrupção! Vigilidade dos Segredos! Power de um imortal! E aí Tá vivo ainda aí Yuri? Tá vivaço O Yuri tá tão gato que os movens resistiram Vem todo mundo pras bandeiras Muito bom, muito bom Muito bom A dança tem a dor O guardião dos segredos tem medo desses segredos? É a confidencialidade, né, velho? O que acontece no reino de Slaanesh fica no reino de Slaanesh, velho. É só perseguir isso aqui para o exército dele não ficar no mapa ainda e do nada ficar full stack de novo, né, vai aqui. Melhor evitar. Seis restantes... Cinco... Só mais uma, três, foi. Tá, eu perdi aqui, infelizmente, uma demonete. Mas tudo bem. Ah, eu não sabia que ele estava... Ah, olha que legal, eu não tinha percebido isso aqui, gente. Agora, quando você põe o mouse em cima do nível da unidade, você consegue ver que ela está ganhando de bônus. Bem legal isso aqui, hein? Antes não tinha. Bacana, bacana. Vai, glória para a Slaanesh, né, velho? Não é que o cara voltou mesmo, velho? Tem que saber me dizer quais os benefícios das partes dos deuses dão ao líder? Putz, tem vários, mano. Tem vários benefícios diferentes para o mesmo deus. Posso ficar uma hora ali estando aqui que não vai acabar, velho. ända... Ele vai pegar o Martelo de Carvalho ali. Ali não tem guarnição ainda Onde esse Velozes e Furiosos está indo? O Infortunio fazendo o que ele faz de melhor né, sendo o Infortunio Isso, vai para a cidade dos Ogros, deixa em paz aqui Obrigado Beleza Yuri, seu exército foi deveras ferido, mas estamos chegando Eu estou só com um pouquinho de medo de ficar esperando aqui Eu estava precisando de descer aqui acampar Mas estou com medo de descer ali e aparecer um exército E ainda tem um nível E se não dá para ficar aqui um turno acampando Pode ser que apareça outro exército ainda E eu tenho que lutar de novo antes de descer o nosso nível Ah velho, uma luta por nível está bom demais Deixa eu dar um save aqui só para evitar a desgraça de perder o exército inteiro Por algum motivo Sei lá né velho, dá para adivinhar onde esse cara vai nascer Eu vou riscar e ir direto para o circo Esse círculo é um jardim, um labirinto de topiaria repleto de lindas rosas Cada flor usou um aroma forte que lembra você de glórias passadas E grandes flores que se apagaram com os anos E vivenciar o passado certamente rejuvenesceria você no presente Ou só traria mais traumas Todos os senhores heróis ganham 5 níveis O círculo da vangloria Nível do herói, senhor, recrutado mais 20 para todas as províncias 45 mil Aí é foda Isso que me quebra velho Me quebra, me quebra bastante, mas eu vou tentar lutar com ele mesmo assim Exaltado, Blackfester Eu chego O cara ainda não atacou aí velho, então fica quietinho Eu não estou repondo nada desse exército Nosso News e o governo tem um homem que está tão exigindo Nosso sim são 500 mil Nosso Deus e o quebra bastante Nosso Deus e o juiz São os jovens Nossa, temos de reposição de X-End que está horrível velho Nossa, temos de reposição de X-End que está horrível velho Música... Música... Cubra mais grana! Promover controle... Não, pode ter uma mutação final. A imagem é das antigas aí. O cara que teve a audácia de ser caro vilomimosa. Vamos ver se ele vai ter coragem de atacar mesmo assim. Obviamente que ele recuou, né? Agora vamos ver se eu não vou morrer ali. Apesar do Yuri. Apenas que ele vai ter. 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 Só esse estava sobre o circo, né? É, e o outro que eu já te cancelei também. Ah, ganhei 10 mil de dinheiro, da onde viu isso? Que pena que não é na vida real, né? Ok, vou melhorar aqui a guarnição. A renda. E aqui. Tá. Vou ter que ficar parado naquela batalha do Yuri ali. Porque senão a gente vai perder o exército, velho. O campeão de Slanesh passando mais corrupção de Khorne do que de Slanesh quando pisou na cidade. Enfim, é hipotenusa. O campeão de Slanesh passando mais corrupção de Khorne do que de Slanesh quando pisou na cidade. Uma vez que eu ative o verdadeiro de Khorne do que deus. Você pode me servir. O campeão de Slanesh passando mais corrupção de Khorne do 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 Khorne. O primeiro que é em força? Não sei, mano. Deve ser Katai. O cara mesmo assim quis atacar o martelo de Khorne do 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 Khor O meio aqui é três entradas. Na verdade, quatro. Na verdade, tem muito espaço pra chegar nesse meio aqui. Aí complica um pouco. Mas se eles vão vir daqui de baixo, aqui só tem dois caminhos que se fecham em um aqui, que é aqui. Esse caminho aqui. Aí... Nesse daqui a gente pode fechar eles aqui. Aí o sanguinário de corna pode ficar aqui. Aí dependendo de onde eles for, a gente fronteia com os cachorros. Você tem torre desse lado aqui? Tem torre. Torre de 900 mesmo humilde O meu general Vou deixar ele cuidando aqui Embora, não, fica aqui Fica aqui que você vai ajudar mais Linha de frente, né, velho Vamos lá, tenta machucar o máximo Desses imperiais Confia, velho Confia no seguidor de Korn É só um bando de imperial Fudido, velho Tudo bem que esse cara aqui no grifo me ferra, mas Mostrar a cidade? Eu já não tenho necessidade aqui Tem novidade Se você for do passaralho Ucha! Amém! Fire da minha escala de semigrifo aqui, velho O que é isso? Vou colocar um negócio aqui para vocês botarem um bônus Monumento e vocês ficam aqui Fica aqui a High Ground, embora que também seja Fica aí mesmo Acho que esse universo morre sozinho se jogar aqui Fica aqui Fica aqui Volta os bônus Fica aqui 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 Fica aí Tá pegando alcance aqui? Foi muito pouco não Ela vai pegar aquela Escaladeira do Império ali agora E correu todo mundo, pode atrair o Inquisidor E você vai pegar o semigrifo de alabarda Correu Falando pra confiar, os caras não confiam, não importa Os caras não assistem as lives aí e falam Ai, não confio, sei não Se fosse passaralho, ganhava Foda, velho Vai fugir o semigrifo ali Tenta matar esse Inquisidor aí, boa Só pra ele não ganhar level Tenta matar esse Inquisidor aí, boa Só pra ele, boa Falando pra ele Tenta matar o Inquisidor Ah, e tem só esses montantes aqui agora, aí teremos matado praticamente tudo. Boa! Boa!